E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo de unboxing do Nerd ou Cubo. E vejam que caixa mais linda que chegou pra gente. Parece que tem alguma coisa a ver com videogame. Será? Eu vi que inclusive nós temos um cabo de luz aqui para ligar na tomada. Eu estou tão curiosa pra descobrir o que veio nesta edição número 23. E se vocês não sabem do que isso se trata, o Nerd é o Cubo tem um sistema mensal de assinatura em que vocês assinam e recebem todos os meses uma caixa temática surpresa na casa de vocês com produtos extremamente exclusivos e originais. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links para vocês entrarem no site, descobrirem como funciona o sistema de assinaturas. E também aproveitem que aqui na descrição está o link da playlist que vocês podem acompanhar todos os outros unboxings das edições anteriores junto com o Testando e Aprovando, que geralmente faço com a Ursula, que é muito divertido, em que eu testo e aprovo alguns dos produtos específicos que a gente recebe aqui pela Nerd ao Cubo. Vamos então começar este unboxing. Deixe-me abrir aqui a caixa. Uou, gente! Olhem só! Eu tô achando que eu sei o que que é isso aqui. Aqui está a revistinha do Spoiler ao Cubo, que eu vou dar uma lida para a gente entender do que se trata esta edição. Diz assim, Nerd ao Cubo 23 Nostalgia. Tem curiosidades sobre filmes nerd, cinema nerd no Oscar e dez filmes adaptados de livros. Vamos ver! Olá! A Nerd ao Cubo deste mês é uma homenagem aos velhos tempos. Vamos realizar uma viagem no tempo para relembrar dos jogos, filmes e desenhos que marcaram a nossa infância e deixaram muitas saudades até hoje. Queremos trazer aquele sentimento de ser criança novamente, principalmente para quem viveu nos anos de 80 e 90, que é o meu caso! Então eu estou super curiosa, gente! Acho que eu vou ficar nostálgica. Assim como de praxe, no início da revistinha, nós temos as fotos dos parceiros e dos assinantes com o conteúdo da caixa da edição passada. Aqui nós temos indicações do Nerd ao Cubo de filme, MOOC e animação. Aqui nós temos alguns dos lançamentos e começamos com os itens de Nostalgia. Itens Nostálgicos dos anos 80, 90 e 2000. Gente, eu preciso mostrar aqui para vocês. Olhem só! Eu não tinha o meu primeiro ingrediente, mas a minha vizinha tinha e eu amava de paixão. Aqui ó, o Cubo Mágico eu nunca aprendi a brincar. Eu amava o Pula Pirata. Eu também amava esse pequeno arquiteto que eu, inclusive, queria comprar para a Úrsula. Aqui atrás nós temos o Banco Imobiliário. Aqui nós temos o Jogo de Trunfo. Aqui nós temos os Comandos em Ação, que eu nunca cheguei a brincar, mas era clássico na minha época. E aqui nós temos o Pega Vareta, que é super divertido. É uma pena que esses brinquedos tão simples, mas tão divertidos, tem um saído de moda, né? Isso aqui acredito que seja da década de 80. Aqui na década de 90, em que eu ainda era criança, deixa eu dobrar aqui ó, para vocês enxergarem melhor. Olhem só que divertido! Nós temos aqui os bichinhos de pelúcia da Parmalat, que eu fiz coleção completa. Aqui nós tínhamos aquele picolé frutile, que era muito divertido, porque a gente podia fazer várias construções com esse cabinho aqui do picolé. Disque Man, que eu também tive. Eu também tive aqui ó, um Tamagotchi igualzinho a esse aqui, gente. Nós temos o que é isso? É Thundi... Ah! Foi quando lançaram a pasta de dente Thundi, sério, eu era apaixonada pela de Tutti Frutti. Os Geloucos, o Push Pop, o Pirocoptero e o Power Rangers. E aqui nos anos 2000, em que eu não era mais criança, nós temos aqui os Tazos, que eu ainda brinquei bastante disso. E um MP3, que meu Deus, eu sempre quis ter um. E vamos ver o que mais? Letronics, a Moeba, que não é da minha época, um Lava Rápido do Hot Wheels, Pokémon do Guaraná e tênis com rodinhas, que eu vi aquelas crianças com seus tênis e eu nunca tive o meu. Mas esses dias eu vi uma criança usando, eu não sei se isso aí não tá voltando na moda. Aqui nós temos curiosidades. Quanto custariam os consoles hoje em dia? Realmente, uma boa pergunta, hein? Aqui nós temos um flashback sobre os seriados da minha época, em que tínhamos Jaspian, Jiraya, Power Rangers. E aí, vocês gostavam? Vocês assistiam algum deles? E nós temos também filmes, desenhos e jogos que voltaram. Dentre eles, o Power Rangers, Meninas Superpoderosas, A Bela e a Fera, A Múmia, Blade Runner, DuckTales, Crash Bandicoot. Olha só, gente. E nós temos aqui, ao final, um caça-palavras com várias perguntas aí de jogos e filmes e séries. E o alerta do spoiler ao cubo com os produtos que chegaram na caixa esse mês. Vamos começar vendo. Ué, vejam só, gente. Eu achei que por conta do que foi mostrado na revista, isso aqui pudesse ser um cubo mágico, mas na verdade é apenas uma caixinha. Aqui fala meia da crista. Vamos dar uma olhada. É uma meia que vem do tamanho 39 ao 43, que com certeza a gente vai aproveitar bastante, porque vai servir tanto em mim quanto no Júnior. Isso é bem democrático. Vejam, gente. Uau! É uma meia de cano alto perfeita para o inverno. Super linda! Ui, minha nossa senhora, gente! O Yoshi! Não creio! Oh, ele é muito fofo! Quem vai gostar muito, com certeza, vai ser a Úrsula. Só que ele não é chaveiro nem nada, ele é apenas uma cabeça de pelúcia. E agora veio também uma camiseta. Eu sou simplesmente apaixonada por todas as camisetas do Nerd ao Cubo, que são de extrema qualidade, com estampas maravilhosas. E aqui, vamos ver. Uau! Que linda, gente! Nós temos aqui uma estampa do Metal Heroes. Cara, arrasou mesmo! Ai, que caderninho mais fofo! Eu amo caderninhos! E aqui nós temos um do Nerd ao Cubo, como se fosse aqui um Game Boy, gente! Olhem só! Muito fofo! Veio também esse Botum Divo aqui, ó, do Vingador, né? Quem aí assistia A Caverna do Dragão? Digam aí nos comentários! E pra quem gosta de revistinha, pelo visto, nós temos uma preciosidade aqui na nossa mão. Porque que consta que é uma reedição exclusiva do Nerd ao Cubo, a número 1 edição de colecionador herói, gente! Tendo na capa os Cavaleiros do Zodíaco, uau! Cara, faz tanto tempo que eu não pego revistinhas na mão. Essa aqui tem um papel tão delicado, que parece realmente ser uma coisa super preciosa. Bom, de certo modo, eu acho que Nerd ao Cubo desse mês fez muito mais sentido pra quem tem a minha idade um pouquinho mais, porque a gente pôde reviver aí as décadas de 80 e de 90 e se relembrar de como a nossa infância foi maravilhosa. Mas pra quem é mais novinho, o legal é de vocês realmente conhecerem esse universo que fez parte da nossa vida. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do Nerd ao Cubo de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no nosso canal, caso não estejam inscritos. E passem lá pelo Nerd ao Cubo e também façam a sua assinatura. Um grande beijo pra vocês, like, favorito sempre, tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal!